Tudo bem? Bom, espero que sim. E segue aí a demonstração do TV Play, ok? Esse aplicativo é um aplicativo de assistir TV online a hora que a gente quiser, ok? 20 horas e 32 minutos. 82 aqui no Brasil, ok? Vamos lá. Deixa eu só reduzir um pouquinho a velocidade do meu sintetidor. Velocidade da fala, 38%. O status, 38%. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O status, 25%. Controle de busca. Fechar todas. Botão. Tela inicial. Beleza, vamos para o produto para a demonstração. Vamos lá. Esse aplicativo é online. Aí, ó, já abriu. Aí tem as opções. Entretenimento, favoritos, séries, favoritos, filmes, mais opções, selecionado, TV. Beleza, TV, séries, séries, ó. Filmes, séries, favoritos, entretenimento, TV aberta, documentário, D, documentário, esportes, 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 nacional e acabou eu gosto mais é da área infantil então vou ao contrário da direita clico aqui beleza é isso que eu gosto gente eu gosto de discover kids lá em casa meu pai às vezes bota pra mim ver vamos assistir um pouquinho vou assistir o interno desculpa este vídeo não pode ser reproduzido controles padrão desculpa ok vou voltar também lá em casa meu pai às vezes bota tá gente aí ó eu tô assistindo a gente bom deixa eu voltar tudo aqui então ela fez uma demonstraçãozinha um grande abraço e até a próxima foi e aí Umas vezes nas últimas 24 horas.